Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias e nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrades, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrades numa casa saudáia, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, sair daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, esta liturgia de hoje nos convoca a celebrarmos em louvor a todos os sacerdotes pelas vocações sacerdotais. Vocês sabem que durante esta pandemia muitos sacerdotes morreram. Mas eu tive o depoimento o testemunho de um padre também com o mesmo nome que eu, Antônio foi internado no hospital ele é lá de Cataguases deve estar assistindo agora, não sei mas ele ficou muito ruim no hospital com essa tal Covid e quase morreu e eu rezei muito por ele eu não o conheço até hoje ele não me conhece também pessoalmente mas o fato que me chamou a atenção foi que ele me ligou e conseguiu meu telefone com alguém e me ligou agradecendo as orações Padre Antônio fiquei sabendo que o Senhor rezou muito por mim em todas as suas missas e de fato aconteceu e eu quero aqui te agradecer pelas orações ele diz assim, irmão olha fique atento com muitas as pessoas que ficam perto do Senhor lá no altar veja se as pessoas estão cuidando direitinho usando álcool gel se as pessoas estão saudáveis porque a igreja precisa dos sacerdotes e nessa pandemia muitos padres morreram muitos estavam dando o seu sangue lutando pelo ministério e de fato a morte não nos assombra porque a morte é a ponte para chegar até Deus então nós temos que ter alegria de morrer porque nós vamos nos encontrar com Deus o problema é que às vezes nós estamos tão apegados às coisas do mundo que nós temos medo de morrer ficamos apegados à beleza beleza acaba gente a gente é bonito quando ele está novinho aí depois vai ficando mais velhinho e começam a aparecer umas ruguinhas a beleza ainda aumenta sabe por quê? porque a beleza agora ela se transforma em sabedoria experiência de vida dá mais sentido para a vida você não bate tanta cabeça mais mas se você ficar muito fixado naquela beleza física você se frustra por isso hoje as indústrias de cosméticos as salas de cirurgia estética estão aumentando tanto porque as pessoas estão muito presas ainda neste mundo e não aceitam o tempo passar por isso meus irmãos nessa vida o que mais vale é o amor é a gente aprender a conviver bem um com o outro é a gente fazer a vontade de Deus hoje à tarde nós refletimos aqui eu pregava para muitas pessoas que estavam aqui no santuário para vocês que estavam aí de todo o Brasil nos acompanhando sobre a pessoa de José um homem que soube fazer a vontade de Deus e sempre escutava Deus obedecia em silêncio a Bíblia não tem falas de José não tem muita coisa inclusive até quando Maria vai repreender Jesus quando se perdeu lá no tempo de Jerusalém José ainda continua ao lado dela sempre mas em silêncio então meus amados neste mundo é importante a gente viver o amor um com o outro a gente saber ficar um pouco mais em silêncio a gente vê hoje o mundo gritando muito o que faz sucesso hoje na televisão é notícia ruim são as coisas ruins nós já estamos cansados de tanto terrorismo psicológico que é que fazem sobre nós estamos cansados de ouvir tanta notícia ruim depois que começou a pandemia eu nem liguei mais jornal não dei mais importância para essas coisas e disse assim olha já que nós temos que ficar em casa vou aproveitar para viver um pouco para mim eu entendi que eu também tinha direito de ser prioridade de mim mesmo aproveitei para estudar aproveitei para plantar um punhado de coisas fiquei lá na minha casa é uma chácara grande e aprendi ali ficar no silêncio isso me ajudou muito esse tempo todo a pensar em Deus pensar na minha vocação inclusive eu mencionei no início hoje eu completo 15 anos de sacerdócio e agradeço muito a Deus por esses 15 anos e eu quero partilhar um pouco disso com vocês que quando eu fui ordenado eu tenho o maior apreço um amor muito grande por um homem que se foi ele morreu mas está junto de Deus padre Nelson Marota que foi para mim um mestre nessa vida me ensinou muita coisa assim como José ensinou tudo para Jesus as características de honestidade de justiça os valores da família aquilo que é certo e que é errado eu também aprendi muita coisa com o padre Nelson Marota eu dedico também essa missa rezo por alma dele inclusive há muitas pessoas da minha terra que estão assistindo agora este momento estamos rezando por alma do padre Nelson Marota e a gente vai aprendendo a cada vez mais buscar a simplicidade da vida nós vamos aprendendo que o que vale nessa vida é a gente buscar cada vez mais seguir a vontade de Deus é obedecer os desígnios de Deus porque é isso que realmente vai fazer a gente feliz a gente começa a criar tantos projetos na vida e às vezes a gente não coloca Deus neles os nossos projetos às vezes não tem Deus a gente só pensa em ganhar dinheiro só pensa em aumentar a fábrica e fazer isso já atendi muitas pessoas que estavam às vezes sufocadas por causa do trabalho exaustivo e tive que ajudá-los a entender olha é melhor que você diminua o seu ritmo é melhor que você deixe um pouco de coisas pois ter muito é escolha nossa e você pode abrir mão disso hoje nós estamos analisando essa escolha dos filhos de Jacó eles pegaram o filho José e queriam matá-lo mas não tiveram coragem decidiram então vendê-lo para os egípcios como escravo mas por que tinham tanta inveja dele é porque ele era o filho querido do papai Jacó tinha um carinho um amor muito grande por ele e aí levou os irmãos na inveja a quererem matá-lo mas então resolveram entregá-lo como escravo mas interessante que ele estava diante lá do faraó e o faraó estava querendo alguém que pudesse decifrar os sonhos que ele estava tendo qual era o sonho dos sonhos do faraó ele sonhou com dez vacas magras e dez vacas gordas e o faraó chamou algumas pessoas para ajudá-lo a interpretar e o faraó não conseguiu ninguém que pudesse ter uma interpretação plausível sobre os sonhos dele os egípcios eram muito supersticiosos e sempre tinham sonhos como uma revelação de alguma coisa na vida deles então o faraó ficou sabendo que tinha um tal de José escravo recém aprisionado que poderia ajudá-lo ele disse eu posso ajudá-lo a interpretar os sonhos então diante do faraó ele disse senhor estes seus sonhos quer dizer que o Egito vai passar por sete anos de fartura as vacas gordas e sete anos de miséria de fome vacas magras e o faraó não só viu ele como um grande revelador de sonhos interpretador dos sonhos como também percebeu nele um exímio administrador e confiou a ele a administração do seu governo o colocou como governador e aí começou a história de José foi um exímio administrador diante do do faraó mas aí mal ele sabia que quando começou então aquele período que ele disse assim para o faraó vamos plantar vamos recolher em nossos celeiros as nossas plantações o nosso trigo e assim eles encheram os celeiros com a colheita daqueles anos e aí vieram as vacas magras o tempo da miséria da fome então começaram a subir até o Egito todas as pessoas que já estavam passando fome naquela região inclusive o irmão de José conhecido como José do Egito e aí quando José o viu claro que o irmão dele não conhecia mais porque ele era muito novo ele já estava um pouco mais velho amadurecido ele estava um pouco diferente mas agora com características egípcias porque ele ele se identificou com a cultura egípcia mesmo e aí raspou o cabelo usou vestes egípcias então o irmão não o reconheceu como aquele José que eles queriam matar não tendo coragem de entregar-o como escravo mas aí meus amados aconteceu um fato inédito interessante foi porque José ele sentiu-se muito feliz por ver o irmão muitos poderiam pensar que ele teria raiva ódio do irmão ele tinha o poder de mandar matar o irmão agora se quisesse mas ele ficou foi muito feliz inclusive ele vai pedir né aquele seu irmão que voltasse até a sua casa e chamasse né o irmão mais novo dele como é que se chama era Benjamim o filho né mais querido no momento de Jacó e aí o irmão foi lá para dar a notícia então quando ele disse que tinha que trazer o irmão também o pai também foi junto os outros irmãos foram juntos e aí foi a festa da misericórdia foi uma cena tão bonita José tinha tudo para guardar ódio daqueles irmãos para não desejá-los mais para não ter mais o prazer e amor de estar na presença deles mas José ele vai naquele momento se revelar se desvelar quem de fato ele era olha eu sou José o irmão que vocês quiseram vender para o Egito o pai se derramou de emoção imaginava que o filho teria sido devorado pelos animais selvagens preferia acreditar assim porque era um dos né dos grandes amores de Jacó José e Benjamim mas meus irmãos olha que cena bonita em que nos revela a capacidade que Deus tem né de conduzir a história da humanidade por caminhos que talvez nós não conseguimos interpretar e entender mas como disse o próprio José foi Deus quem permitiu que eu viesse até o Egito para salvar a minha nação né para salvar a minha família vocês já observaram meus amados que as vezes Deus escolhe a mim ou você para salvar a sua família vocês já observaram isso por que será que você está aqui ah padre eu queria muito que minha família estivesse aqui nem sempre sua família vai estar onde você está nem sempre vai estar nos mesmos lugares mas se você está aqui agora ouvindo essa palavra pode ter certeza que Deus já está exortando para que você a você que você cuide da sua família ainda hoje eu pregava assim olha padre eu queria muito que minha família toda fosse para o céu eu quero muito para o céu eu desejo o céu ardentemente mas eu queria muito que minha família também fosse para o céu estivesse lá no céu comigo tem uma historinha que o pessoal as vezes inventa para lá fora que tem carregada de sentido e conta um pouco disso o rapaz chegou perto de Jesus e falou assim senhor quero te pedir uma coisa eu quero muito para o céu mas eu quero que o senhor leva toda minha família para o céu também e Jesus se voltou para ele e disse assim eu também quero que sua família venha para o céu mas você já me anunciou para eles quando eu vi essa historinha é inventada mas ela é carregada de sentido e começou a mover a minha vida para salvar a minha família eu tenho procurado muito rezar por eles procurado muito cobrar deles a oração levar-os para a igreja celebrar a missa lá na minha casa junto com eles dando oportunidade para que eles também cresçam na fé e conheçam Jesus Cristo porque se não como é que vai para o céu se a gente não buscar a Jesus Cristo se nós não procurarmos obedecer a Jesus não escutar a sua palavra mas talvez meus irmãos está precisando que a gente perdoe a família tem muitos pecados que acontecem conosco dentro de casa dentro da minha e da sua família quanto os irmãos que não se falam irmãos que tem inveja do outro eu tenho medo quando se fala que um pai morreu uma mãe morreu sabe por quê? porque parece que os filhos vão se dividindo cada um começa para um lado e vai perdendo aquele amor os filhos não perdem o amor do pai e da mãe pode até acontecer isso sim na vida mas é muito raro os filhos amam os pais mas parece que tem muitos irmãos que quando os pais morrem perdem o amor um para o outro aí quando fala que o outro morreu nem sente mais nem chora mais vai lá sim claro porque é o irmão mas não se emociona mais saber que o irmão morreu parece que foi perdendo o amor é porque os irmãos se perderam né na vida buscando coisas materiais e só pensar em si mesmos só pensar em suas próprias famílias nós não podemos perder o laço familiar e é assim que aconteceu com José coitado foi injustiçado mas conseguiu dar a volta por cima e ele ainda perdoou né os irmãos por terem feito tamanha atrocidade com ele talvez meus amados está precisando que eu também perdoe lá na minha casa todas as ofensas que foram feitas a mim eu preciso olhar para os meus irmãos com amor e sentir prazer em estar na presença deles porque quando a gente sente esse amor presente entre nós Deus também está ali Deus habita onde o amor habita né onde se vê tanto amor pode ter certeza que há a presença de Deus então o perdão é que liberta apesar que né que a gente sabe que o perdão é a porta para todas as outras curas né talvez tem gente que tem tanta doença só pensa em doença o tempo todo tem muito ódio no coração tem muita inveja dos irmãos tem ciúme dos irmãos eu não sei o que é isso né eu não sei o que é ter inveja dos irmãos eu não sei o que é ter ciúme dos irmãos eu tento fazer minha parte tento ajudar fazer de tudo para poder ajudar os meus irmãos faço de tudo que eu posso mas às vezes pode acontecer que um irmão ou outro tenha ciúme tenha inveja como é que nós vamos lidar com isso nós vamos ter que rezar para aquele irmão seja curado disso ele também tem algumas experiências de vida que precisam ser transformadas precisam ser libertadas e é o perdão que liberta né é o perdão que transforma a vida de cada um de nós tem algumas pessoas que talvez são muito novas são cheias de doença eu trabalho com o ministério de oração por cura e libertação na minha paróquia e às vezes eu encontro muita gente com esse mesmo sintoma pessoas muito doentes cheias de problemas pessoas que estão gerando câncer mas não tem nenhum antecedente na família que explique porque que apareceu esse câncer talvez claro nós podemos aí deduzir talvez começou a ingerir muito alimento que pode gerar essa doença mas a gente pensa primeiramente os médicos também nos orientam isso você tem algum antecedente com este mal você diz não mas como que apareceu essa doença essa enfermidade porque algumas contaminações devem ter acontecido não só contaminações físicas por alimentos mas contaminações espirituais o tipo de vida que você tem buscado os lugares que você tem buscado isso pode trazer talvez muitas enfermidades os locais que você tem pisado as práticas ocultistas que tem realizado na sua vida com frequência buscado muito frequência aceitas e isso vai trazendo contaminação para a sua vida não é porque que algumas famílias por exemplo tem algumas enfermidades algumas doenças graves e na outra família não tem será que foi Deus que quis aquilo Deus castigou uma família e abençoou outra claro que não isso aí quer retratar os lugares onde você tem pisado o que que você tem invocado é o Espírito Santo de Deus ou outra coisa o que que você tem buscado na sua vida né porque isso tem trazido repercussões na sua vida talvez essa mania de ficar pensando demais em coisa ruim em coisa negativa e nós temos que ter sempre aquele otimismo e pensar as coisas de Deus confiar mais em Deus e a gente talvez deixa de confiar em Deus para confiar nas coisas do mundo eu vejo muita gente buscando né em às vezes superstições resolver os seus problemas da vida e esquece de buscar em Deus tem muita gente que talvez sabe lá suponhamos né o nome de todos os símbolos do zodíaco conhece tudo sabe as características lá de tal símbolo do zodíaco por exemplo do aquário né de libra de peixes mas não sabe um versículo da Bíblia veja como que a pessoa se contamina abandonando Deus desprezando a Deus deixa de buscar a sua força a sua sabedoria em Deus para buscar nas coisas do mundo que não são ciências exatas que não são coisas que de fato salva a nossa vida só Deus é nossa salvação meus irmãos olha a interpretação bonita que José faz né ele agradece a Deus por ter ido até o Egito mesmo que fosse da forma pior possível mas ele agradece a Deus por ter sido levado como escravo Deus o colocou diante do faraó para que interpretasse os sonhos dele inclusive foi a sabedoria de Deus que agiu em José para que ele então pudesse ser conduzido aos mais altos cargos né daquele daquele império né do faraó e assim ele pudesse salvar o Egito né da tamanha catástrofe que o esperava meus amados nós temos que aprender a a interpretar os designos de Deus na nossa história tem coisas que acontecem conosco nós nunca vamos saber porquê teve um dia que eu estava vindo da missa e meu carro já estava um pouquinho mais usado e tinha uma mangueirinha que ficava assim meio exposta por baixo do carro mas eu não sabia e aonde eu passo na estrada de terra na zona rural vou atender as comunidades e aconteceu um fato estranho eu estava com dois amigos meus casados né vou dizer o nome deles Claudinei e Sônia e depois que eu tinha saído da comunidade chamada Ubarí já bem distante um galho de eucalipto que estava no chão quando o carro passou por ele ele levantou e passou naquela mangueirinha e soltou a mangueirinha era a mangueirinha da gasolina gente eu não entendo nada de mecânica eu só entendo de conduzir acelerar e ré e o que eu entendo o carro desligou e eu falei assim senhor Jesus onde que eu vim emarrar minha égua o que que eu vim fazer aqui no meio no escuro num breu interessante que eu estava com os dois e paramos perto da casa de uma senhora com o nome generosa foi muito generosa com a gente conseguiu conseguimos o telefone de alguém lá do distrito veio cá no socorrer não sabia muita coisa mas o padre mas deve ser uma mangueirinha e aí ele chegou aqui uma mangueirinha solta e ligou aquela mangueirinha de novo eu liguei o carro fomos embora e eu fiquei assim senhor por que que isso acontece com a gente né eu estou acabando de celebrar uma missa né e de repente saio de lá meu carro estraga e de repente eu vou parar lá no no meio do mato do meio do nada de uma escuridão total conclusão eu não sabia o que estava acontecendo 15 dias depois eu estava vindo sozinho de uma outra comunidade o abençoado do eucalipto soltou a mangueirinha de novo e eu fiquei sozinho sozinho no meio de uma mata uma mata muito fechada uma mata virgem e eu falei assim meu Deus valei-me agora deve ser abençoada da mangueirinha e eu lá de novo ligo e ligo o carro e ligou de novo ah senhor agora que eu estou entendendo porque que o senhor permite algumas coisas primeiro o senhor teve que me ensinar o que que era para ser feito senão eu tinha que passar a noite dentro do carro assim aconteceu né talvez Deus ensina para nós algumas coisas de uma forma muito estranha mas Deus tem seus meios para poder realizar o seu plano de amor e de salvação Deus nos ama tanto Deus nos ama a tal ponto que não é o pecado que vai nos impedir de alcançar a misericórdia de Deus mas sim o desejo né o que vai quando Deus fica sabendo que a gente está arrependido Deus vem voando não quer saber o que você fez ou deixou de fazer Deus tem mais pressa ainda de atender aquele de vir até aquele maior pecador para acolhê-lo entregando o seu perdão a sua misericórdia para essa pessoa Deus nos ama tanto não há pecado que não mereça perdão apenas um que não pode ser perdoado que é o fechamento ao Espírito Santo a negação de Deus é a negação da ação do Espírito Santo este pecado não pode haver perdão e nem é porque Deus não nos quer conceder este perdão mas é porque eu que me fechei porque Deus é tão humano e tão divino Deus é tão misericordioso que ele quer sempre nos amar perdoando e nos perdoar amando na história da igreja aí já apareceram tantos questionamentos será que existe inferno existe inferno como é que diz eu adoro a expressão de Santa Teresinha pode ser que existe alguém no inferno até a gente pode imaginar que tem alguém no inferno mas é porque eu gosto de acreditar muito mais na misericórdia infinita será que eu consigo abarcar isso o que é misericórdia infinita eu não posso julgar uma pessoa que suicidou por exemplo quem pode dizer que talvez entre o pulo e a queda do suicida ele não tenha tido um golpe de arrependimento quem é que pode julgar isso eu conheci na minha cidade uma pessoa que tentou suicídio mas não conseguiu mas depois veio chorando aos prantos se derramando quase que inundando tudo aquilo lá onde estava de tanto arrependimento e eu que vou julgar alguém a igreja não existe para condenar ninguém o papel da igreja não é ficar apontando o dedo para os outros você não pode porque você é isso será que Jesus excluiu alguém nosso papel é acolher todo mundo a conversão é você que tem que dar o sim para Deus eu não posso dar o sim para você mas nós podemos chamar todos para a grande celebração que é a Eucaristia a celebração da Páscoa de Cristo o mistério pascal onde ele diz tomai todos e bebei este é o cálice da nova e eterna aliança que eu quero fazer com você de uma vez por todas eu quero fazer essa aliança com você você aceita? então meu filho quem aceita estar na luz automaticamente vai julgando as trevas de lado então a decisão da conversão tem que ser sua então o que você tem feito com as tempestades da vida? tem feito como José é perdoado ou tem guardado ódio raiva rancores no coração? os cientistas já querem dizer para nós vem dizer que quando você guarda muito essas coisas ódio raiva você vai gerando problemas problemas de coração uma pessoa que tem raiva de todo mundo guarda ódio de todo mundo ela tem então vai gerar problemas de coração então meus irmãos além do perdão ser divino é também terapêutico por isso que nós precisamos aprender um pouco com com José do Egito a sublimar os nossos problemas eu sei que você sofreu muito viu? eu sei que você passou por muitas dificuldades eu sei que talvez as suas dores não se compara ninguém aqui por perto mas eu sei também que é possível a gente dar a volta por cima e a gente conseguir alcançar a misericórdia de Deus mas também a misericórdia do outro como que nós precisamos do perdão é uma maravilha é uma delícia quando a gente escuta ó eu te perdoo tá pelo que você fez comigo mas mais bonito ainda é quando você fala assim escuta me perdoa pelo que eu fiz com você é bom escutar o pedido do perdão do outro mas é mais gostoso você dizer eu te perdoo eu peço perdão pelos meus pecados né eu peço perdão isso liberta a gente para uma vida nova esse é o desejo de você ser uma pessoa diferente e é interessante que é assim curados libertados que agora o Senhor como diz no Evangelho Ele quer nos levar a outros lugares para anunciar também a misericórdia dele assim como Ele enviou os apóstolos olha e vão vão dois a dois nos lugares por onde vocês passarem por favor que vocês chegando lá procura saber onde mora alguém de bem ali alguém que vai acolher bem vocês e eu fiquei tentando interpretar por que que Jesus pediu isso fique só numa casa fique ali não saia dali é para criar um vínculo aquela pessoa será referência para você quando você tiver que voltar vai voltar daquela casa então coma ali daquilo que eles te derem não leve muita coisa não leve duas túnicas nem sacola nem duas sandálias nem duas túnicas porque o trabalhador merece o seu salário quando você vai anunciar o Evangelho você não precisa se preocupar com essas coisas eles vão te dar isso viu não porque eu tenho que levar uma sacola eu quando eu comecei no seminário eu ia fazer missão parecia que eu estava mudando aquela ideia assim de que não tem que levar uma roupa uma calça cinco calças dez camisetas não isso um chinelo isso tinha que levar o tênis levar o sapato levar isso levar aquilo eu aprendi a reduzir o máximo eu fui aprendendo reduza o máximo leve só o necessário aqui para Canção Nova como eu ia ficar dois dias eu só trouxe mais um par de roupa só isso né só trouxe um sapato para que dois tem gente que tem mania de comprar tanta coisa tanto sapato parece uma centopeia tem mulher que uma compração de sapato chega na cadeia tem lá um closet tem lá um negócio um armário só para guardar sapatos parece mesmo uma centopeia é a mania de consumir talvez as pessoas tenham algum problema que precisa ser resolvido e ela está descarregando isso nessa obsessão por comprar as coisas e aí nós vamos aprendendo com Jesus que na missão a gente não precisa levar muita coisa não aprenda a viver simples precisamos tentar isso aí é um grande um grande cilada da humanidade nós estamos preocupados com muita coisa por isso que a covid é um terror porque nem o dinheiro pode comprar a vacina da covid os ricos e milionários também tiveram que entrar na fila e isso foi um um nivelamento Jesus passando a régua né e todo mundo entende o recado está vendo quando eu quiser não adianta você ter dinheiro não viu tá não adianta você ter dinheiro não mas quando eu quiser também você pode estar lá morre que não morre que Jesus fala assim ó Lázaro volta para fora você pode ter morrido até vem para fora e Jesus ressuscita de novo a vida a vida é dom de Deus eu queria falar algumas coisas aqui mas eu prefiro não dizer porque em TV aberta mas às vezes eu não concordo com o assassinato de ninguém não se justifica assassinato de ninguém nem pelo dado da justiça né não se justifica e nem por querência da sociedade não se justifica quem tem o poder de dar a vida ou tirar pertence a Deus então meus irmãos é para isso que no evangelho de hoje Jesus ele quer nos enviar os novos apóstolos do dia de hoje e de por todo mundo a todos pregar o evangelho e fazer discípulos meus todos os povos batizados em nome do pai e do filho e do espírito santo Jesus pediu que nós fizéssemos discípulos dele todos os povos hoje o cristianismo ele soma mais ou menos né um bilhão e setecentos milhões quase dois bilhões de cristãos no planeta né nós somos um grande exército e se nós fizermos o nosso papel então esse mundo estará curado mas nós temos que fazer o nosso papel com o nosso exemplo com o nosso testemunho de vida né começa a anunciar o evangelho na sua casa começa a anunciar o evangelho para a sua família vai lá faz esforço tá dando vergonha a cara tá queimando um pouquinho tá ficando vermelho né insista eu perdi qualquer tipo de vergonha na minha casa eu quando estou lá eu gosto de falar para ele você tem ido à missa você tem ido para a catequese você não fez por que você não fez tem buscado a Deus rezo com algum dele vá na minha casa vem rezar comigo vem cá você tem que dar um exemplo não é só dizer para o filho meu filho reza mas não reza na frente dele e mais do que isso reza com ele você tem um céu para zelar sua família não é assim você quem já entendeu já se descobriu aqui como aquele que Deus escolheu para salvar sua família levanta sua mão você sente isso que Deus escolheu você então toma posse disso é você mesmo né cansei de atender pessoas ah padre meus irmãos não quer atender minha mãe não quer ajudar minha mãe não quer ajudar meu pai você já percebeu que a missão é sua então eles não estão querendo não estão dando a mínima então a missão é sua essa missão é sua então não fuja dela não jogue a cruz pelo bueiro a cruz é sua essa missão Deus quer confiá-la a você talvez seus irmãos estão precisando de orientação não é de vez em quando vai dando um chãozinho de orelha mas você tem que sair pelo mundo evangelizando comece pela sua casa eu tenho certeza se você conseguir anunciar o evangelho para sua casa sua família você terá muito mais autoridade para ensinar para os seus outros irmãos que não são de sangue né da minha família mas são irmãos do sangue de Cristo meus amados que Deus nos ajude a vivenciar um pouco disso né dessa espiritualidade da missão mas também aprendendo a perdoar uns aos outros amém a vivenciar a vivenciar a vivenciar Legenda por Sônia Ruberti